A CIDADE NO BRASIL Esta é uma comunidade com ambiente familiar E tu, não vos és familiar Sim, e qual é o problema? Temos de migrar numa formação em V? Siga-me! Mas na próxima primavera O destino Aqueles são os teus filhos São, mestre Tem aí outros planos Perdemos-nos do nosso bando, vais ajudar-nos ou não? Eu diria que... ou não Pronto, vá, vamo Agora Se todos se entenderem E eles não o largarem Tu não sabes onde é que estás a meter, mas não Vão formar uma família Também é doido ou o teu irmão é só indestrutível? Já vai, vamo Dos produtores de Shrek Quando eu disser, vais Não sou uma bebê Para a tua informação tem 16 dias de idade 16 dias? Mas ninguém tem 16 dias Embaraçoso Uma família Boé da Fis Asas Pelos Ares Em 2018, nos cinemas Acha-os Agradeço Agradeço Agradeço